Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais quatro aeroportos entraram hoje para o grupo de terminais concedidos à iniciativa privada. Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e Florianópolis. Com a medida, o governo deve arrecadar agora cerca de R$ 1,5 bilhão e os investimentos devem trazer melhoria no atendimento aos usuários e melhore a infraestrutura aeroportuária. Veja na reportagem de João Pedro Neto. Os contratos de concessão dos quatro aeroportos serão assinados nesta sexta-feira. Com isso, se inicia a transição para a iniciativa privada dos terminais de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre por até 30 anos. No anúncio, o presidente Michel Temer destacou o retorno que os investimentos vão trazer para o país e disse que os recursos são resultado da retomada da confiança entre os investidores. O Brasil é um país onde todos querem investir. O que fizemos, penso eu, foi reintroduzir a responsabilidade na gestão pública. O que fizemos foi descomplicar regras e o que fizemos também foi restaurar a confiança do investidor. Com a assinatura, os novos operadores vão pagar ao governo à vista cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais, o que corresponde a 25% do valor mínimo de outorga, que é a autorização para a operação, mais o ágio ofertado pelos grupos. Os aeroportos foram arrematados por três grupos estrangeiros que têm experiência na operação de grandes terminais internacionais. E a operação rendeu mais que o esperado, somou cerca de 3 bilhões e 700 milhões de reais. O aeroporto de Porto Alegre foi arrematado por 382 milhões de reais. O de Florianópolis recebeu oferta de 241 milhões de reais. Em Fortaleza, a proposta vencedora foi de 1 bilhão e 500 milhões de reais. E em Salvador, o consórcio vencedor deu um lance de cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais. As concessionárias devem ainda fazer investimentos de mais de 6 bilhões e 600 milhões de reais durante todo o período de operação, para a construção, ampliação e melhoria de terminais de passageiros e pátios de aeronaves, entre outras obras. O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil afirmou que o setor aeroportuário virou a página da crise e destacou que a assinatura dos novos contratos representa um marco para o setor. Estamos concluindo com esse ato a última etapa para a concessão de quatro grandes aeroportos à iniciativa privada. Responsáveis, juntos, por 12% de todo o mercado doméstico. Essa é uma prova inequívoca ao mundo de que o Brasil é um lugar rentável e seguro para investimentos. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, disse que o novo modelo de parcerias público-privadas tem permitido resultados expressivos e projetou novas concessões para o segundo semestre deste ano. Nós tivemos, neste semestre, um aumento de 500% do ingresso de capital externo no setor de infraestrutura do país. Foram 11 bilhões e 39 milhões de reais. E a participação do investimento direto estrangeiro na infraestrutura subiu de 16% para 53%. Para esse semestre, no próximo semestre, nós vamos ter ainda concessões na área de óleo e gás, a 14ª rodada. Nós vamos ter leilões de usinas hidrelétricas. Nós vamos ter o leilão da Lotex, que é a loteria instantânea. Receita Federal faz um pente fino no programa de repatriação, que permite a regularização de recursos enviados ao exterior. A expectativa é arrecadar mais de um bilhão de reais com a operação. Quem não comprovar a regularidade do que foi declarado pode ser excluído do programa. E os dados informados podem ser usados em investigações. O governo iniciou a segunda etapa do programa de regularização de ativos não declarados no exterior no mês de maio. E o prazo termina agora, em 31 de julho. Na primeira etapa de regularização, em outubro do ano passado, 25 mil contribuintes participaram do programa. Isso representou um total de 156 bilhões de reais em ativos. Só entre impostos e multas, o reforço aos cofres públicos foi de quase 47 bilhões de reais. Os bens mais declarados e regularizados de pessoas físicas foram investimentos em ações e imóveis. Gerais jurídicas foram investimentos em ações e participações em sociedade. Nesta segunda etapa, a Receita espera a participação de 2.100 contribuintes. Até agora, 1.500 declarantes já manifestaram a adesão. E caso os processos sejam finalizados, serão mais 1 bilhão e 300 milhões de reais para os cofres do governo. Essa segunda etapa tem essa finalidade, de permitir que aquelas pessoas, ou que não pagaram o tributo, ou que tiveram algum problema de declaração em relação ao seu primeiro, a primeira etapa, possam regularizar agora nessa segunda. O próximo passo será a análise dos declarantes. A lei de repatriação de ativos prevê que só serão aceitas declarações de contribuintes que tenham bens ou recursos obtidos em atividades regulares. Quem não estiver dentro dos critérios poderá ser excluído do programa. A exclusão da pessoa do programa, embora os órgãos de investigação, no qual a Receita faz parte, não possam usar essa declaração como o único elemento para disparar, para começar uma investigação, essas informações ficam registradas. Então, se a pessoa tinha já uma investigação contra a corrupção, tinha uma investigação sobre tráfico de drogas, tinha uma investigação no âmbito de uma operação como a Lava Jato, por exemplo, essas informações poderão ser utilizadas, sim, porque a pessoa já vinha sendo investigada nessas operações. 2 bilhões e 600 milhões de reais por ano. Essa é a economia para os cofres públicos, gerada pelo Pente Fina em Benefícios da Previdência, anunciado pelo INSS no fim do ano passado. De acordo com o governo, foram identificadas falhas em 8 de cada 10 auxílios doença revisados. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento decide, na semana que vem, sobre as alterações na vacinação contra a febre afitosa no rebanho brasileiro. Uma das mudanças propostas trata da forma de aplicação da vacina, que pode mudar para reduzir o risco de lesões. Outra recomendação é a retirada da substância saponina, um componente que pode causar reações na carne. Também pode ser definida uma limitação da faixa etária da vacinação para animais de até 30 meses e fim da obrigatoriedade da vacina para os que serão abatidos em até 180 dias. O reforço na segurança das fronteiras foi um dos temas tratados pelo Ministro da Justiça, Torquato Jardim, em conversa com os jornalistas nesta tarde. A meta é combater o tráfico de drogas e armas e crimes financeiros. É preciso essa integração do Ministério, em primeiro lugar, com os estados, as polícias civis e militares dos estados, em segundo lugar, com capacitação técnica e apoio financeiro, e tudo isso junto com capacitação mútua com os vizinhos. Nós temos que ter operação muito próxima, junto a Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia e Venezuela. Todas as razões que vocês conhecem já anunciaram muitas vezes. A transnacionalidade do crime. São armas que estão chegando aqui, roubadas ou de outros países, ou legalmente importadas de outros países. Que com o desarmamento das Farc, ou ao menos a parte mais importante delas, são armas que hoje chegam ao Brasil, pelo contrabando. Hoje você tem snipers no Rio de Janeiro, quer dizer, atiradores de elite com armas de elite. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Apoio Federal. Música Música Legenda Adriana Zanotto